Salmo 97 O Eterno reina. Há um motivo para festejar. Em duplas, continentes e ilhas celebrem. Nuvens brilhantes e nuvens de tempestade circulam em volta dele. O direito e a justiça são as âncoras do seu governo. O fogo adiante dele flameja bem alto até as íngremes montanhas. Seus raios iluminam o mundo. A terra de olhos arregalados treme de medo. As montanhas olham para o Eterno e se derretem como cera diante do Senhor da Terra. Os céus anunciam que Ele corrigirá todas as coisas e todos verão isso acontecer. Que coisa gloriosa! Os que servem deuses fabricados lamentarão e eles estavam tão orgulhosos de seus deuses fajutos. De joelhos, todos vocês, deuses, adorem-no. Sião, escute e tenha esperança. Filhas de Sião, cantem de todo o coração. O Eterno fez tudo isso e estabeleceu tudo no Seu lugar. Tu, ó Eterno, és o Deus altíssimo do cosmo, muito mais elevado que qualquer um dos deuses. O Eterno ama todos os que odeiam o mal e Ele protege os que o amam. Arrebata-os das garras dos ímpios. Sementes de luz são plantadas na alma do povo de Deus. Sementes de alegria são plantadas no solo de um coração bom. Então, povo de Deus, louve o Eterno em voz alta. Dêem graças ao nosso Santo Deus. Dêem graças ao nosso Santo Deus.